O documento da Relatora para a Independência de Magistrados e Advogados da ONU brasileira Gabriela Nau causou profundo mal-estar na Argentina. Gabriela pediu ao governo argentino que reconsidere as leis de reforma do Conselho da Magistratura e de regulamentação das medidas cautelares. Alberto Dalotto, embaixador argentino em Genebra, afirmou que é importante reiterar o profundo mal-estar que a relatora causou por sua clara parcialidade ao emitir um texto com conclusões sem esperar as respostas que havia solicitado da Argentina. Fontes da ONU disseram que a Argentina entrou com um procedimento contra a brasileira no Comitê de Coordenação de Mandatos, órgão dos próprios relatores para resolver conflitos com os estados, trâmite que ainda não teve resultado. O governo argentino pode recorrer ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para a destituição da relatora. Nau pode replicar as alegações da Argentina nesta quinta-feira. O Conselho conta com mais de 40 relatores que não são remunerados, todos eleitos pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU.